Música Estamos aqui na Rede Farmafibra com o nosso amigo Paulo Você está acompanhando aqui o pessoal trabalhando nesta manhã Enfim, atendendo a população bragantina A Rede Farmafibra é líder no mercado E o Paulo com duas lojas em Bragança Paulista Ele que é um dos apoiadores do Legionários Esporte Clube Trata da criançada, ajuda nas frutas Enfim, que é dada antes dos treinos Todas aos finais de semana E também após as atividades lá no Legionários Paulo, tudo bem? Bom dia Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você realiza Juntamente com a diretoria do Legionários Bom dia ao pessoal do Legionários Nós aqui da Rede Farmafibra, loja 12 e loja 17 Estamos comprometidos com o Luiz Botão, com o Clube De ajudar semanalmente com frutas, com os outros eventos Em alguns campeonatos a gente também participa com patrocínio Para ajudar nos troféus, nas medalhas também Todo o pessoal da Rede Farmafibra, loja 12 e 17 Empenhado em ajudar o Lec É muito legal esse trabalho que vocês fazem O trabalho que é feito lá no Legionários Porque muitas crianças aproveitam também desses trabalhos, né Paulo? Certamente, né? Você sabe que tem muitas crianças que são carentes Geralmente eles vão para treinar E procura também, depois do treino também, se alimentar, né? Uma fruta, um suco, uma fibra, né? São todos eles necessitados mesmo, né? Eu acho que é muito... E nós também estamos precisando de mais companheiros, né? Que possam ajudar a aumentar esse leque, né? Com a possibilidade de outras empresas também Concluírem com a ajuda de frutas, de sucos e outras possibilidades, né? Até eu acredito, com relação a esse trabalho que vocês realizam Que era justamente esse ponto que eu ia tocar Que outras empresas podem vir a somar também, né? Pode, porque não é pesado para ninguém isso, né? Se cada um contribuir com um pouquinho, aumenta muito a qualidade para essas crianças Que necessitam de mais isso, né? Paulo, queria agradecer a recepção aqui na sua farmácia Nós estivemos também lá com o Gustavo, lá no Jardim São Lourenço Muito legal a forma que vocês trabalham A gente já conhece há tempos o trabalho de vocês Queria só agradecer aí por apoiar essa causa social E agora com essa TV Leque que estamos criando aí Juntamente com o Luiz Botão Vai ficar mais fácil para divulgar o trabalho de vocês e também da garotada Tá ótimo, então eu agradeço a oportunidade De estar, passar esse ano 2016 com vocês E se Deus quiser, 2017 também Seja com mais sucesso ainda Legal, estamos aqui na Rede Farma Fibra Então você acompanhando aqui, ó Pessoal trabalhando hoje pela manhã Muitos produtos aí em desconto Você acompanhando, ó 30% de desconto Aqui na Rede Farma Fibra Agradecer aí ao Paulo, toda a sua família, enfim Que trabalham aí em prol da nossa comunidade No Legionários Esporte Clube Ajudando a Garotada E aí Obrigado.